Um aulão de Zumba marcou a comemoração pelo Dia das Mães na última quinta-feira, dia 9, dentro do projeto Viva Melhor. Centenas de mulheres participaram da ação, que contou ainda com três instrutores, numa parceria do projeto com uma academia da cidade. Disposição foi o que não faltou entre as participantes. Estamos começando desde já, né? Para domingo estamos aí, todos em forma, né? Comer bastante, porque a gente vai poder, depois de queimar essas calorias. É isso. E mostrar que as mães também estão querendo entrar em forma, que as mães estão dando exemplo de saúde e que os filhos deveriam também vir para junto da gente dançar aqui. Ao final da aula, os organizadores ainda homenagearam as mamães com a entrega de uma rosa. O projeto Viva Melhor é realizado todas as terças, quartas e quintas, das 7 às 10 da noite, na Avenida São José, centro da cidade.